A polícia encontra mais de uma tonelada de cocaína em rolos compressores no Porto de Santos, litoral paulista. No Rio de Janeiro, parentes acusam a polícia de matar um garçom por engano. Guarda-chuva que foi confundido com fuzil que foi a causa de três tiros para matar. Mulher é morta dentro de uma penitenciária paulista em dia de visita. Rebelião depois de tentativa de fuga deixa sete mortos em presídio de Altamira, no Pará. Milicianos e traficantes tragam batalha à luz do dia em uma rua na Zona Norte do Rio e duas pessoas morrem. Filho de ministro do Tribunal de Contas da União é suspeito de participar de fraude no Ministério do Trabalho. Médico explica o que é tuberculose ganglionar, doença que afastou a cantora Simaria dos palcos pela segunda vez. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. A polícia investiga a morte do garçom Rodrigo Serrano durante uma ação da polícia militar no Morro Chapéu Mangueira, zona sul do Rio. A família disse que os policiais atiraram porque confundiram um guarda-chuva que ele carregava com um fuzil. Agora outras notícias pelo Brasil. Daqui a pouco começa em Porto Alegre o julgamento de três skinheads acusados de tentar matar judeus. Um vídeo de Nicolás Maduro desfrutando de banquete num restaurante caro gera críticas na Venezuela. Não perca, a gente volta já já. Mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida no Porto de Santos, que é o maior da América Latina. A polícia federal acredita que a droga seria usada para abastecer mercados na Europa. Você vai ver em instantes, sete presos morrem após tentativa de fuga e rebelião no Pará. Uma mulher é assassinada dentro de penitenciária em São Paulo em dia de visita. A gente volta já já. A polícia federal realizou buscas em três estados e também no Distrito Federal em mais uma fase da operação Registro Expúdio. Os policiais investigam corrupção no Ministério do Trabalho. O deputado Paulinho da Força disse que a operação foi feita para tentar criminalizar o movimento sindical. Não conseguimos contato com os advogados do assessor dele, Marcelo Cavalcante. A defesa de Tiago Sedrazi e Bruno Galeano diz que não houve conduta ilícita deles. Veja no próximo bloco, banquete de Nicolás Maduro em restaurante de luxo, provoca indignação na Venezuela. Médicos falam sobre a doença que afastou a cantora Simária dos palcos mais uma vez. A gente volta já já. A Secretaria de Segurança Pública investiga a morte de uma mulher dentro do centro de detenção provisória em Osasco, na Grande São Paulo. O misterioso é como tudo aconteceu, num dia de visita e sem que ninguém tenha visto. Começou em Porto Alegre o julgamento de três homens acusados de tentativa de homicídio contra um grupo de judeus em 2005. Os réus são skinheads, com ideologia neonazista. A cantora Simária, que faz dupla com a irmã Simone, afastou-se novamente dos palcos. A tuberculose ganglionar que Simária teve no mês de abril, voltou a se manifestar. E o SBT Brasil conversou com o médico para entender melhor esta doença. Um vídeo do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama desfrutando de um banquete num restaurante de luxo na Turquia, gerou críticas na Venezuela. Patrícia Vasconcelos. Amanhã, o SBT, em parceria com a Folha de São Paulo e o portal UOL, promove o debate com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. No mesmo horário, eleitores de Alagoas, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Rio de Janeiro, também vão assistir ao debate com os candidatos ao governo estadual. No Rio, hoje o dia foi de preparação. O debate será... Campanha pelos Estados, os presidenciáveis falaram hoje sobre a reforma da Previdência. Outros candidatos à presidência fizeram campanha no Rio de Janeiro e em São Paulo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, da acusação de peculato. Ele foi denunciado em 2013 pela Procuradoria-Geral da República, sob suspeita de desviar dinheiro de verbas indenizatórias do Senado para o pagamento da pensão de uma filha que teve fora do casamento. A China anunciou hoje uma retaliação contra os Estados Unidos e decidiu impor sobretaxa para a importação de mais de 5 mil produtos americanos. Foi lançada oficialmente hoje a cobertura da Copa do Nordeste 2019, a maior competição regional de futebol do país. Pelo segundo ano consecutivo, será transmitida com exclusividade pelo SBT. Gostei de dar uma competição. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.